Oi, Frazones! Tudo bom com vocês? Então, gente, no vídeo de hoje eu vou contar uma historinha pra vocês porque eu acho que tá faltando isso, sabe? Essas historinhas que eu gosto de contar. Eu vou falar do dia que eu resolvi ir numa festa escondida do meu pai, da minha mãe, de todo mundo, né? Pugitiva. Eu tinha uns 14 pra 15 anos por aí, então tava na melhor fase, aquela fase que tá todo mundo fazendo 15 anos e tem muita festa pra ir. E eu me aproveitei disso pra fazer a minha mentira. A festa que eu fui escondida era uma social. Só que, gente, social naquela época não é igual tem hoje, que tem social em todo lugar, toda hora me faz uma social. Não era assim. Quando alguém fazia uma social, era a social do ano, entendeu? Nisso eu, em toda a minha esperteza, resolvi mentir pra ir na festa. Porque eu tinha certeza que se eu pedisse pro meu pai, ele não ia deixar eu ir. Então eu nem cheguei a pedir, entendeu? Eu já abolei meu plano de escondida e... Poupei tempos. Mas foi, não façam isso, tá? Não façam. Chegou no sábado, meu pai simplesmente não quis deixar eu ir pra tal festa de 15 anos porque eu tinha ido de short pro shopping. Eu não podia nem ir de short pro shopping, pra vocês terem uma noção de como que era difícil a vida. Eu podia ter levado isso como um sinal, né? Eu podia ter ficado com o meu rabo quieto dentro de casa, mas não, não. Eu fiz um escândalo, um escândalo. Porque a minha prima tava aqui em casa, ela ficou horrorizada com o escândalo que eu fiz. Porque eu gritava, eu vou queimar aquele short! Eu ia chorar, gente. Porque, tipo assim, todo mundo ia pra aquela social. E eu já tava como, ah, eu vou, eu vou. E falei pra todo mundo que eu ia. Falei pra todo mundo que eu ia. Até que meu pai deixou eu ir pra tal festa de 15 anos. Sinceridade, o que mais me estressa nos meus planos é que eu penso. Eu penso nos detalhes. Eu penso em tudo. Eu faço os cálculos. Eu tiro as provas reais. E quando eu vejo, dá merda. Sempre dá merda. Então eu saí de casa às 7 horas e fui pra casa da minha amiga que estava trabalhando. E eu tive que ficar na rua esperando ela chegar até as 9 horas da noite. Gente, olha o nível de desespero da pessoa. Ficar 2 horas na rua esperando... Gente, pelo amor de Deus. Eu tinha problema, não é possível. Eu cheguei na festa, eu juro. Não deu tempo, né? De eu beber uma ice. Eu acho que eu não fiquei nenhuma hora na festa. Eu fui, falei pra todo mundo. A populazinha, né? Tudo bom? Que linda! Falei que eu vinha! Todo mundo! Eu estava lá muito bem com a minha ice paradinha. Só olhando o pessoal, meus amigos dançarem até o chão. Realmente, Deus age de formas misteriosas. Porque eu nem tinha olhado pra porta. Mas naquele momento eu olhei pra porta de entrada. Que também era a porta de saída. Eu só vi uma blusa amarela. Eu não precisei ver nem a cara, entendeu? Eu só olhei e vi uma pessoa com blusa amarela. Eu imediatamente corri pro meio da muvuca. Pro meio do escuro, cheio de fumaça. E as luzes piscando. Porque eu falei, meu Deus, meu pai. É meu pai, é meu pai. Meu pai tá aqui. Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. E meus amigos falavam assim. Que isso? Não é ele não, querido. Você nem olhou direito. Não é ele. Você tá nervosa à toa. Porque não é ele, não é. O que ele tá fazendo aqui? Não é ele, não é. E eu falava, gente, esse homem me fez. Eu conheço ele. Quando ele entrou aqui, cabelo do meu cu chegar, rupiou. Falei. Jesus, Jesus, vai lá, meu Deus. Eu fui e pensei, né? A única pessoa que conhece meu pai, né? Minha prima. Então eu falei, prima, vai lá. Olha pra cara dele. E vê se é meu pai. Aí ela foi. Quando minha prima voltou, ela já voltou com aquela cara de tipo, fudeu. E fudeu muito, entendeu? Ela voltou tipo, é ele. Gente, na hora que ela falou, é ele, só passou uma música na minha cabeça. Uh, vou morrer. Uh, uh, vou morrer. Uh, vou morrer. Aí eu, com a maior cara de pau do universo, fui lá falar com ele. Porque, gente, mentindo eu estava. Mentindo eu continuarei, entendeu? Eu cheguei pra ele e falei, A voz até afina quando o cu não passa um vento. Aí eu falei, Ah, pai, eu vou aqui na festa, porque terminou cedo, apareceu de 15 anos, aí vem todo mundo pra cá. Meu pai mandou um... Stop it! Ele falou, Em casa, gente, conversa. Uh, vou morrer. Uh, uh, vou morrer. Uh, vou morrer. Gente, eu pensei o quê? Já que eu vou morrer, eu vou ficar mais um pouco aqui na festa, né? Se eu vou morrer, o que é que eu vou fazer? Eu não vou ficar mais um pouco. Eu cago com a vida, mas eu não cago com o plano, entendeu? Meu caminho todo eu fui chorando, chorando muito, chorando, chorei. Mas naquele dia, eu chorei, entendeu? A gente ficou lá conversando, de como é a semia-morte, o que eu ia dar pros outros. Falei assim, ah, você pode ficar com a minha roupa, você pode ficar com o meu celular, você pode ficar com o meu celular. Pelo meio do meu chororô, da minha lamentação e tudo mais, me deu vontade de comer pipoca. Aí falou, na praça, vamos na praça com a pipoca. Gente, na história da minha existência, nunca teve uma carrocinha de pipoca na praça de onde eu moro. Mas nesse dia, 5 horas da manhã, ia ter sim pipoca lá. Por quê? Meu Deus! Quando eu cheguei na praça... Tanda, tanda. Quando eu cheguei na praça, quem estava na praça? Vou dar uma dica pra vocês. Tava de blusa amarela. Ô meu pai! Sim, mas dessa vez, eu tenho certeza que ele não viu nem a minha sombra, porque no mesmo pé que eu pisei na praça, eu voltei. Mas eu voltei, mas que eu corria tanto. Eu corri, meu Deus, eu corri. Aí o que que eu fiz? Já tava cagada, continua chorando. No outro dia, o que que aconteceu? Eu tive que ir pra casa. O que eu tive que ir pra casa, né? Quando eu cheguei em casa, a minha vó de óquia já me pegou ali na portinha já. E ó, toma gostosa lá. Panana rachada, você pediu, te dão. Isso não foi que ela me bateu não, tá gente? Ela só me comeu no esporro sinistre. Ai. E quando eu entrei, que meu pai começou a me dar um esporro, eu falava as pesadas, que eu fiquei muito triste depois. Tanto que ele nem me colocou de castigo. Eu me coloquei no castigo, ele só falou assim. Estou decepcionado com você. O motivo pra chorar a vida inteira. Acabou a vida, acabou o game, acabou o exército. Oh, tristeza. Quando eu fui na terça-feira, eu pisei na sala de aula. E todo mundo começou a festejar porque eu estava viva. Filhos de uma puta. E é isso, o vídeo dessa semana foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no gostei, de deixar o comentário aqui embaixo e de se inscrever no canal. Liga aqui em cima, nessa faixinha branca, se quiser assistir o vídeo anterior do canal. Agora eu vou falar pra vocês quem compartilhou o vídeo anterior nas redes sociais. Então vamos lá. Um beijo pro Filipinas. Beijo, Filipinas. Um beijo pra minha linda Evelyn Azevedo. Beijo, linda. Um beijo pra minha prima Priscila. Um beijo pra Maria Clara. Um beijo pro Coe Braga. Um beijo pra Lujana Cunha. Um beijo pra Ana Peroni. Peroni? Eu acho que é assim que fala seu nome, não sei. Um beijo pro meu primo Lucas. Um beijo pra minha princesa, Cá Vitória. Um beijo pra Neuza. Um beijo pra Manu Macedo. Um beijo pra minha linda, Milena Fiúza. Beijo, me! Um beijo pra Vitória Caroline. Um beijo pra Gabriela Silva. Um beijo pra Maria Domingos. E um beijo para o Eric Marques. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem que eu mande um beijo pra vocês, é só compartilhar esse vídeo no Facebook e me marcar lá, que no próximo vídeo eu mando um beijo pra todo mundo. Um beijo e até semana que vem. Tchau!